23 Melhor opção é tu não deixar na reta Não deixar na reta Se mexer com a minha tropa você vai ver merda Você vai ver merda Não fecho com mancada, não abraço quem erra Não abraço mancada Os menor doutrinadas de na hora certa Sem emoção É que nóis tá matutando e vamo quebrar tudo Olha minha tropa na pista Fazendo dinheiro e fazendo barulho Olha como o mundo gira Não posso me deixar levar Nem me iludir com essa fama Eu sempre vou desconfiar Quem sofreu covardia não pamba Mas quem chegou na pureza só soma Se não for pra somar se adianta Pra tu não se assustar tu só vai ver as sombras Tem valor mandado na minha cola E pelo que eu faço isso já é normal Não é malha só mas nóis viram moda Fica vendo minha vida esperando o final De menorzinho aprende sendo arrisca Lealdade eu carrego de cria Aqui não pode vacilar Aqui não pode errar E quem tá na vida bandida né de trepida Os mena no prantão O chefe na gestão O gerente fechando a conta geral tranquilão Deve ser subalinhado A mulher tá tudo jogando Pilota no carro do ano Pilota no carro do ano E quem tá na gestão O gerente fechando a conta geral tranquilão Aqui não pode vacilar Aqui não pode errar E quem tá na vida bandida né de trepida Os mena no prantão O chefe na gestão O gerente fechando a conta geral tranquilão O gerente fechando a conta geral Aliás o gerente fechando a conta geral O gerente fechando a conta geral E quem tá na gestão O gerente fechando a conta geral